O item número 1 é o seguinte, vamos verificar aqui o item número 1, do que estamos realmente falando quando mencionamos as palavras eutanásia, ortotanásia e suicídio assistido. Ou seja, o que é isso? Do que estamos falando? Que assunto é este? Vamos aos conceitos, vamos aos conceitos. Eutanásia, etimologicamente, significa morte boa, morte boa. O que é eutanásia? É a abreviação da vida de um enfermo incurável. Abreviação da vida de um enfermo incurável. Ou, se você quiser, enfermo em estágio terminal. Porém, a seu pedido, ou seja, abreviação de uma vida a pedido do enfermo. A seu pedido. E em razão do seu estado de sofrimento. Em razão do seu estado de sofrimento. Mas, detalhe importante, na eutanásia, um ato de um terceiro mata o paciente. Um ato de um terceiro mata o paciente. Isso é eutanásia. Você tem aí todos os dados e as características de uma eutanásia. Não se pode confundir eutanásia com ortotanásia. Ortotanásia é outra coisa. Não se perca pelos nomes. Ortotanásia também é conhecida como eutanásia passiva. Ortotanásia também é chamada de eutanásia passiva. Mas o melhor é usar o nome técnico correto. Ortotanásia. O que é isso? Significa a morte na hora certa. A morte na hora certa. A morte na hora certa. Porém, vamos lá. Nesse caso, extingue-se a vida de um enfermo mental. Extingue-se a vida de um enfermo incurável. Não mental. De um enfermo incurável. Extingue-se a vida de um enfermo incurável. A seu pedido. A seu pedido. Mas, olha o detalhe. Mas, olha o detalhe. Mediante o desligamento de aparelhos ou suspensão do tratamento. Mediante desligamento dos aparelhos ou suspensão do tratamento. Do tratamento. Detalhe. O detalhe. O desligamento é feito por um terceiro. O desligamento é feito por um terceiro. E aí, você fica a perguntar. Mas, o que distingue mesmo então a eutanásia da ortotanásia? Na eutanásia existe uma ação. Na eutanásia existe uma ação. Uma ação de matar. Por exemplo, uma injeção. Uma injeção. Na ortotanásia existe uma cessação de procedimentos. Cessação de procedimentos. E neste caso, a morte então vem naturalmente. Cessa os procedimentos inúteis. Cessam os procedimentos inúteis. E a morte então vem naturalmente. Vem naturalmente. Não há um ato de matar. Uma injeção, por exemplo. Não. Apenas você desliga os aparelhos. Essa é a diferença entre eutanásia e ortotanásia. Você ainda pode trabalhar neste complexo assunto. Com o conceito de morte assistida ou suicídio assistido. Que é um suicídio assistido. Neste caso, neste caso, um terceiro auxilia no suicídio do paciente terminal. Notem que neste caso existe um ato da vítima. O que mata é um ato da vítima. Ela mesma se mata. E o terceiro auxilia neste ato. O terceiro ajuda neste ato. Neste ato. Isso é suicídio assistido. Suicídio assistido. E tudo que acabamos de ver não tem nada a ver com sedação paliativa ou cuidados paliativos. Pois neste caso, não se abrevia a morte. Neste caso, sedação paliativa. Não se abrevia a morte. Apenas se procura dar conforto para o paciente que sofre. E assim, nós temos os quatro conceitos mais relevantes dentro desta matéria. Eutanásia, ortotanásia, suicídio assistido e cuidados paliativos ou sedação paliativa. São quatro conceitos. E a questão toda é, evidentemente, neste nosso encontro, cuidado o seguinte. Se tudo isso está permitido ou se está proibido. O que você acha? Isso tudo está permitido ou proibido no nosso país? Eis o tema, eis a questão. E assim, fechamos este primeiro bloquinho. Este primeiro bloco. Avanti!